Fala galera, beleza? Alberto aqui novamente, pessoal, trazendo mais um episódio de Spider-Man. Depois daquela missão insana lá, gigantesca, cara, com todos os inimigos lá do Spider, a gente agora vai lá pra Times Square procurar o Dr. Octopus. Bora lá então. Deixa eu só ver o que tem próximo da gente aqui. A gente também acho que já tem novos trazes aí pra liberar. Olha esse aqui, velho. Que doideira. Só que eu não tenho fichas de base ainda pra estar liberando ele. Ah, eu tô usando esse aqui por enquanto. Acho que eu vou trocar ele, né? Deixa eu ver aqui um novo aqui. Basicamente a gente tem os mesmos ainda, né? Eu queria liberar esse aqui, mano, mas eu ainda não tenho ficha, então... Vamos de Homecoming, né? Vou colocar o de Homecoming aqui só pra gente dar um pouco aí. Vou trocar esse também. Eu vou colocar essa habilidade aqui. Vou colocar essa da guitarra aqui que eu curti bastante ela. Ah, bora lá então. Vamos lá na missão. Oi, MJ. E aí? Tudo bem? Sim, eu tô bem. Vou enganjar aí no... Olha só. Tipo, super aleatório, mas... Você lembra daquela vez que fomos até Staten Island com o Harry? Pra encontrar a melhor pizza da cidade? Claro, modiceia de 10 horas em busca de massa queimada e queijo frio. Inesquecível, né? Olhando pros arquivos antigos da Oscorp, esse dia me veio à cabeça. O Harry queria tanto andar de balsa. Fiquei pensando em como as coisas eram mais simples antigamente. Sem se preocupar com empregos ou super vilões. A gente podia passar um dia inteiro atrás de uma pizza ruim sem dar satisfações. Agora, se a gente tirar uma soneca, parece que o mundo vai acabar. É, ser adulto é complicado. Mas acho que o nosso trabalho deixa as crianças de hoje terem suas próprias aventuras em Staten Island. Insegurança. É tipo o ciclo da vida. Ciclo da pizza ruim. Tá bom, você tá certo. É um bom ponto de vista. Valeu, Pete. Tô aí. Vamos ver aqui também a questão das habilidades. Vamos só dar uma olhadinha aqui rapidinho. A gente já tem 13 pontos disponíveis. Eu não tornei até agora as outras habilidades. Ah, aprimora o ataque com teia para inimigos próximos. Vou desbloquear esses todos aqui, cara. A gente tem ponto pra tudo aí. Puxar e arremessar. Beleza. Vou desbloquear tudo aí. A gente já tem ponto pra todas elas aí. Não, peraí. Deixa eu só vir pra cá primeiro. Esse onyps já pode usar uma skill perfeita contra inimigos com rives e pistolas pra derrubá-los na hora. Beleza. Aumenta a área de impacto terrestre. Isso aqui também é interessante, hein? Eu ia pedir três. Imediatamente executa uma segunda finalização em inimigos básicos. Objetos arremessados causam dano em todos os inimigos próximos. Pressione LBRB para lançar mísseis de volta. Esse aqui é interessante, cara. E vamos ver esse aqui também. Chute circulares. Agora eu derrubo inimigos com escudos. É, vou colocar esse também. Bora lá. Vai faltar três habilidades aí pra gente poder desbloquear. Acho que aí já tá bom, né? Dispositivos aqui também. A gente já deve ter coisa nova aqui. Deixa eu ver aqui. Parece que temos um pra desbloquear, cara. É isso mesmo? Fica inacessível ainda. Beleza. Então vamos dar uma upgradeada nos que a gente já tem. Melhorar o robôzinho aqui. A teia de choque também, né? Aqui vai fazer o quê? Arco-mobiliado. A teia elétrica se espalha para inimigos mais distantes. Beleza. Ok. A gente já tá com quase tudo tunado aí, velho. O Spider tá já brabo já aí, o cara. Puxa, não tem mais ficha pra isso aqui. Beleza. Aqui também não vai dar. Tranquilo. Tá dando aquela tunada, né? Pra deixar ele aí mais preparado, né? Continuar a missão só pra gente pegar o enganjo das outras, né? Não. Achei que podiam precisar, senhor. Você não tem ideia. Nunca vi nada como esse tal de bafo do diabo. Os peritos estão sofrendo pra analisar. As notícias dizem que foi aqui que o Otto liberou o bafo do diabo. Deve ter algum resíduo que eu possa rastrear. Lara Osborne, a better mayor. O melhor prefeito para melhor Nova York. Hum, opa. Hum, tem um resíduo nessa placa. Talvez eu possa isolar. Sequência líder rica em AT. Parece promissor. Tá, ok, vamos lá. Essa missãozinha aqui, ela é meia, né? Aquele naipe. Esse aqui não é não. Tá, deixa eu ver aqui, então. Ah, talvez. Depois esse. Talvez seja esse aí. Aqui. Esse aqui talvez. Beleza. Vou colocar os últimos que sobrar lá, vamos ver o que que dá, né? Vou voltar um. Ah, esse aqui mesmo. Nossa, de primeira, rapidão. CPF 1 modificada da Oscorp. Definitivamente bafo do diabo. Acho que agora eu posso rastrear o caminho da dispersão. O rastro tem várias direções. Tenho que encontrar a certa. Vamos por aqui? O rastro de vapor sobe aquele prédio. É, deve ser o Otto, né? O rastro passa por esses prédios. O rastro entra nesses vãos. O que o Otto tava fazendo aqui? Deve ter alguma porta ou um alçapão por aqui. Vou me apertar Y. Nossa, que coisa fúnebre. Deve ter um jeito de acender as luzes. Deve ser lá em cima, peraí. Aqui dá pra ver um painel aqui. Não dá não? Dá pra ver. Tê de choque, né? Beleza? Tê elétrica. Viaja luz. Nossa. O Otto tava usando isso aqui como base? O caos da prisão teria sido a distração perfeita pra vir pra cá. O cara engraçado é todo amigo do Peter e vira vilão, né, mano? O Otto tá agindo por ódio. A interface neural tá exacerbando isso. Mas o ódio é genuíno. Ele vai destruir a cidade pra prejudicar o Norman. Ah, muito provavelmente. Tá. Não, velho. Roupa do Duende Verde, mano. Eu acho que é isso. Ah, não. Achei que era. Achei que era. É porque de longe parecia. Olhando daqui fala que não parece. O Duende Verde lá do Spider-Man 1 do filme lá do... Tobey Maguire. Ah, beleza. Nossa, tá todo mundo junto aí com o Dr. Octopus. Mac Gargan. Vulgo Scorpion. Vulgo Louco Mac Doido. Pelo visto, o Otto gravou mensagens pra equipe. É raro eu admitir isso, Sr. Gargan. Eliminar suas dívidas foi mais difícil do que eu previa. Você se envolveu com... Indivíduos exigentes. Mas quando o serviço no reservatório estiver concluído, Suas pendências financeiras também estarão. Otto Octavius não é nada menos que persistente. Ok. Velho Vulture. Já me enrolei com ele mais que qualquer outro. Pô, será que nesse tempo todo então ele tava preparando aí, é... As armaduras dos caras, velho? Electro. Esse é um curto-circuito. Pô, tem um arquivo de áudio pra cada um, mano. Max, quando você me revelou o seu sonho, eu pensei que fosse um maluco. Energia pura. Mas quando mergulhei no problema, eu descobri um meio de alcançar ambos os nossos objetivos. Eu prometo que quando terminarmos, você será energia pura. Ou chegará tão perto que a diferença será irrelevante. O que é isso agora? O Otto deve ter usado esse mapa pra planejar, mas tá em branco. A não ser que eu não esteja vendo. Lâmpada UV. Hum, não deu certo. Deve ter um jeito de acender aquela luz. Simples assim. Marcações ocultas. O Otto mandou vilões destruírem propriedades da Oscorp pela cidade. Ele tá tentando destruir o Império do Norman pouco a pouco. O Lee tá atrás do antissouro do Bafo do Diabo. Com uma coisa chamada Icarus? O que o Vulture tá fazendo na Times Square? Não posso baixar a guarda. O Electro vai desativar as usinas da Oscorp. Faz sentido. Parece que o último estágio do plano é um ataque direto na Oscorp. E provavelmente é o Norman. O Rhino vai atacar as propriedades da Oscorp na costa. Quem é o primeiro alvo? E por quê? A gente vai ter que usar com cada um, velho. O Scorpion deve estar tentando eliminar o reservatório da cidade. Outra propriedade da Oscorp. Vamos ter que lutar com cada um, pelo jeito. Investiga o covil do Otto. Ah, ok. Continuar investigando, então. O que mais que tem pra nós aqui? Tem mais coisa aqui, hein? Será que foi quando eu escutei o áudio? Deve ser, né? Alexei, eu acompanho sua carreira com grande interesse. O mundo te vê como um tolo simplório. Eu o vejo como um guerreiro com um coração de poeta. Eu sei que você deseja ser livre do trate de combate a que está preso. Me ajude a atingir o meu objetivo. E a liberdade será sua. Norman, parece que eu não passo um dia sem ver o rosto dele. Ele sorri para as câmeras, recebe honrarias e mantém a bota esmagando meu pescoço. Por que ninguém mais vê como ele é egoísta e irresponsável e perverso? Se pudessem ver o Norman que eu conheço. O homem por trás da máscara. Beleza, hein? Bom, acho que eu já investiguei tudo, né? Tem mais alguma coisa aqui? Que eu não esteja vendo? Isso aqui eu já olhei também. Peraí, não, peraí. Isso aqui. A fonte de energia das asas do Vulture causaram câncer de medula espinhal. E o Otto está fazendo um tratamento experimental para ele. O maior sonho do Electro é virar energia pura. O doutor conseguiu modificar o colete dele para chegar um pouco mais perto desse objetivo. Eu só tenho que verificar a roupa de cada um, então. O que é que eu não precisava, não? Eu já olhei tudo já, né? O que já foi tudo já? O que não rindo, talvez? É, o Otto desenvolveu um corrosivo para libertar o rino do traje. Certa agência governamental passou anos tentando e falhando nisso. E o Otto levou só alguns dias. É, o Otto Octopus é cabuloso. O que é mais tempo para a gente olhar aqui? Ah, tem mais alguma coisa. Caramba, armadilha. Nossa, vai ser pego de novo, mano. É tão bom trabalhar para um homem como Octavius. Tem um plano B para o plano B. MJ, oi. Pete, você está bem? O que foi? É só o trânsito. Olha, o Lee vai atrás do anti-souro. Temos que achar o laboratório do Bafo do Diabo antes dele. Estou procurando agora. Estou olhando todos os aparatos da cidade. Se o laboratório tiver registro, eu encontro. Que ótimo. Tá bom. Até depois, MJ. Deu errado? Enfraqueceu ele. Hora do plano B. Trabalho em equipe é lindo, né? Ajuda a atingir aqueles objetivos que não atingiram. Spider-Man. Isso foi quase bonitinho, Electro. Você cresceu muito na prisão, hein? Nem chegou perto, Max. Como sempre. Não entendi. Errou, errou feio, errou rude. Ah, ah, ah. Ah, vai pro G. Ah, vai pro G. Sou eu, o Spider-Man. Do que você tá falando? Ninguém entende as minhas piadas. Nossa velha rixa acaba hoje, inseto. Rixa? Eu achei que a gente tinha uma troca saudável. Nossa, eu entendi tudo errado na relação. Na próxima, eu te pego. Não tão rápido. Sai, batedor. Ele tá em guarda. Tenho que atornar o sorpreendimento. Spider-Man! Eu vou quebrar você. Você entendeu! Entendeu minha piada! Eu tô tão feliz que eu quase pararia de lutar. Pode! Sinceramente, eu gostava mais quando vocês eram solitários. Incrível que é possível com o trabalho aí, equipe. Vai apanhando aí, mano. Tá louco. O vigor da sua juventude. A sabedoria da experiência. Uma ótima combinação. Como óleo e água. Claro. Tem os caras, mano. É lógico que eu tô deixando a missão. Não tô vendo os caras. Tá precisando se alongar mais, Spider. Nossa, eu tô confuso com esses raios, cara. Eu não tô conseguindo ver o cara. Você tá vendo o que os caras estão, mano? Cadê o cara, velho? Até que, enfim, eu achei o cara, velho. Bora fazer um estrago. Fica parado! Só uma coisa bem rapidinho. Tenho que respirar. Cuida disso, Electro. Tranquilo, Vi. Cadê o Electro? Cadê ele, mano? Nossa, tá confuso. Eu tô ficando confuso aqui, cara. É raio pra todo lado. Não consigo ver nada. Cadê o cara, mano? Cadê o cara? Tá soltando esse monte de raio, mas eu não acho. Ah, ele ali embaixo, cara. Viajando. Eu achei que ele tava no alto. Eu achei que ele tava no alto. Eu sei que ele nunca erra, ou isso. Ah! Ah, tá soltando esse monte. Ah! 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 De novo, odeio ser pessimista, mas acho que vocês não estão avaliando a situação direito. Nossa, cara, essa missão é que confunde, cara, que você não sabe onde os caras estão, mano. Um já era, falta um. Quantas vezes já tivemos essa dança, Adrian? Dez? Vinte? Vezes de mais. Hoje vai ser sua última falsa. Agora você cai, mano, não é possível. Vai, batedor! Está em guarda. Aê, mano, até que enfim. O que houve? O Electro está de castigo. Spider-Man, eu imagino. Se você se importasse com esta cidade, me ajudaria a expor o Osborn como o criminoso que ele é. Matando pessoas inocentes? Eu teria restaurado a energia. Você é doente. Precisa de ajuda. Eu já tenho muita ajuda. E nós não vamos parar até o Norman ter o que ele merece. Então tá, né? Nossa, cara, que missão confusa, cara. Tanta luz na tela que você não sabe onde é que os caras estão. Eu odeio quando eles se juntam. Fica meio perdido ali. Eu só preciso tomar um fôlego. Ai, que horas são. Ai, cara. Caramba, o Spider dormiu, mano. Cansou pra caralho. Ah, desbloqueamos uma conquista. Beleza. Cansou pra caralho. É, a cidade já tá no limite. Se ficar sem água limpa, talvez não tenha volta. Eu aviso quando eu tiver algum progresso. É um bom plano. Ah, antes de ir lá, tem uma missão ali que eu não fiz até agora. Deixa eu ver do que que se trata aqui. Aí. Isso virou um rofô? Tem que eletrificar 5 inimigos de uma vez. Já era, não vai ter 5 mais para eletrificar. Tem que eletrificar 5 inimigos de uma vez. Tem que eletrificar 5 inimigos de uma vez. Acampamento de prisioneiros, base inimiga. Execute 15 esquivas perfeitas e faça 15 finalizações. Vamos dar uma olhada nesse negócio. Não fiz até agora. Vamos fazer um modelo aqui. Aqui é a central. Qual é a situação? Yuri, parece que um grupo de fugitivos conseguiu acesso a poder de fogo dos pontos. A última coisa que a gente precisa agora é um tiroteio numa rua residencial. Você consegue resolver sem confusão? Sem confusão já é difícil, mas eu posso resolver sem rolar tiroteio. Só vai ter um monte de teia espalhada. Vai servir. Boa sorte. Spiderman, fiquem atentos! Vamos lá, mano. Me ataca aí. Vamos, já foi. Mais uma. Mais uma. Vai fazer uma eliminação aqui pra contabilizar aí. Beleza. Nossa não foi perfeita, mas beleza. Oito. Mais uma. Bora lá. Calma aí. Me ajuda aí, guys. Nunca mais vou voltar pra prisão. Boa. Solta três. Solta três. Ok. Mais uma. Beleza, agora tem que fazer finalizações. Deixa eu só ativar aqui aquele poder do traje lá. Vai me ajudar bastante. Aquele da parada do foco. Acho que esse aqui é o melhor mesmo que tem pra isso, não é? É, é ele mesmo. Vou usar ele. Vamos lá. Vamos lá. Botem ele que volta aqui. Acelere. Ele tá mecendo. Beleza. Deixa eu parar. Ok. E aí. Não. O que que aconteceu aqui? É um Spider-Man! Acabei com ele! Mais um, beleza. Beleza, falta oito ainda, mano. Vamos... Mais uma. Estamos quase lá, estamos quase lá. Fica preso aí, mano. Olha, gente, isso não vai ajudar na audiência da condicional. Botem ele de volta aqui. Falta pouco. Posso confirmar isso, mas não estão atingindo ninguém. Tente manter isso assim. Já que é só em mim que estão atirando, eu concordo com esse plano. Falta pouco, falta pouco. Vamos mais! Você vai pagar por isso. Mais três. Mais dois. Me ajuda aí, guys. Não existe um monte de criminosos que são mais amigos do que eu? O que quer que tenha sido isso? Cuidado! Chegou o grandalhão agora. E aí? Não é injusto! E aí? Não é injusto! E aí? Não é injusto! Luta que nem homem! Vai lá, mano. Vou aí. Fica quieto, seu forte! Imagina que você é em cima ou aqui, Max? Tanto fácil! Isso vai ser divertido! Mantenho ele no chão! Adeus! Queria que os caras entrando na luta estivessem do meu lado, para variar. Pô, pelo menos podiam ser neutros. Agora eu posso parar esses tiros, né? Tava a me esquecendo disso. Só ia me esquecendo disso. Ok. Ficou. Agora eu posso aparar esses tiros, né? Ah Acabando Boa Simples assim Pau neles Capitã, os detentos e as armas estão presos na teia te esperando Essa musiquinha é da hora Tipo esses cortezinhos aí Na música é bem da hora Boa, três xixas de base Que a gente tava precisando aí também Tá, o que a gente tem por aqui, mano Tem bastante coisinha pra fazer aqui, hein, cara Mas, como eu disse, né, eu vou tentar fazer mais isso Em off, cara, pra não ficar tomando Tanto tempo do vídeo Ah Tá, tem uma parada aqui também que a gente não Fez ainda, ó, esse negócio aqui Deixa, o que que é isso? Poço da Sable Vamos fazer um desse aqui A gente não fez ainda Pra lá Nossa, esse tempo chuvoso é da hora também, né, mano É bonito isso aqui também Ah, o clima vai ter que aguentar aí agora Vou fazer aquela missãozinha lá porque eu não fiz ela até agora Vamos lá, então Nossa, cara, qual é, mano? Eu não queria agarrar na parede não, velho Nossa Caramba, tá difícil Porque a cidade toda tá lutando contra mim E aí, gente, você tá bem? Era isso que eu ia te perguntar Aqui é só parar Beleza Tem que fazer Resolva o crime até dois minutos Beleza Empeça o crime sem receber dano Ah, já era, já recebi dano Mas que essa câmera também não vai ajudar, né Boa Beleza Por isso eu nunca tirei minha carta de motorista E também porque eu uso as teias É, faz sentido Pra quê, né, mano? Não existe habilitação pra tirar a teia aí, mano Pra quê fazer isso? Existe terrestre sem porto site Aqui é a central Tem informações sobre sua posição? Já tivemos uma reunião não autorizada de civis Procedendo com a interrogatória E apreensão conforme defesa Vamos ver o que é isso aqui pra gente fazer ali Eu não fiz ainda, né? Ah, é Era isso que eu ia te perguntar Eu tô bem Mas você e a May estão no meio disso Estamos ocupados Mas as pessoas precisam de ajuda Eu prefiro fazer alguma coisa Do que ficar esperando alguém resolver, sabe? É, eu ouvi dizer Só toma cuidado pra se proteger Máscara e lupas E descansa de tempo em tempo Isso vale em dobro pra mim